Dá pra André Luiz, lateral de grande área, domina, pé canhão, trabalha, faz o cruzamento, vai tocar de cabeça! GOOOOOOOL do Corinthians! Ele tá de volta e quer muito fazer história com a cabeça do Corinthians! Ele é bom de cabeça, ele é o Gustavo, ele é o Gustagol, você vê de novo! Pela direita, arrancada do Fagner, puxa a bola, deixou com o André Luiz, pé canhoto, cruzamento, precisa, bola perfeita! Pra ele, Gustavo, que vira Gustagol, por todos os ângulos pra você curtir! Aqui tem escanteio, pra cobrança, Jean Mota, pé canhoto na bola, vem bola viajando, vem um toque de cabeça do Gustavo Henrique! Cássio, bem posicionado, faz a defesa, produção pro André Luiz, na área, Gustavo, André Luiz, faz o cruzamento pra Gustavo! Vanderlei, sensacional, o goleiro do Peixe, faz a defesa, bola volta pro André Luiz! Que defesaça do Vanderlei, que bola do André Luiz! Mais uma vez, o Gustavo, sozinho de marcação, brilhou demais o Vanderlei em duas oportunidades! E ao longo dessa pré-temporada, muita gente comentando, é, acho que o Vanderlei não vai ficar, Sampaoli pediu goleiro! Será que essa é a resposta pro Sampaoli? Olha o Vanderlei, que defesasse na sequência, o Gustavo chegou e acabou chutando a mão do seu goleiro! Arbitragem autoriza, pra cobrança, do Jean Mota, vem bola viajando, vem um toque de cabeça!